Já, mas, vamos voltar, pode se aproximar mais. Não sobrava cabelo, mas, ah, acabo os cabelos. O pacote é assim, calma. Ah, do olho. A cabeça é bem abada. Olha que eu vou cobrar mais caro, viu? Aqui, olha. É um cabeleireiro desse, minha filha. Você tem que pagar caro, viu? Oxi. Como é que eu vou ligar agora? Vou dar um banho mesmo. Coça, calma. Essa é a cabeça que eu tenho abada, a lua. Calma, calma, calma. Essa é muita covada. Vai cegar, moleque? Acabou essa, não, morre. Você querendo, você querendo. Você está doido, não é? Acabou, nunca. Contrato, nem contrato. Deixa eu te treinar. Deu um up, ó. Dá um up no cabelo. Dá um up, ó. Tô up. Tô up, mãe. Tá fazendo rindo, ó. Só que dessa vez eu não deixei ficar muito tempo, não. Aí ficou bem natural, tá vendo? Deixei só cinco minutinhos em cada um, ó. Mas se você, ele fica mais bonito assim, ó. Mais desenhadinho, do jeito que eu goste. Quer que eu pague, é? Mulher. Toda vez ela vem pra cá, pro salão. Ela adivinha quando eu vou vir também aí me arrumar. E quer que eu pague o cabelo dela. Toda vez, né? Não sei o que pago, Lani. Ela é assim, quando minha nora tá aqui. Ô, meu Deus, não tá aqui. Quem paga o cabelo é ele, hein? Vou ficar, vou ficar. Não vai ficar pra mim. É. Pague agora. Já que é 1% do que eu já paguei pra senhora. Ó. Me deixe 50 pra mim. Pague mais 50. Olha, mulher. Diga aí, amiga. Dei conta aí. Só essa semana ganhou 1.000 reais de mim, ela. Tá vendo? E ganhei perfume, dei bolsa. Mulher, eu que já paguei essa aqui. Só essa semana eu te dei 1.000 reais, Maria. Tá bom. Ah, agora deu. Dei perfume, dei bolsa. Amiga, eu paguei essa aqui. Você não quer não me levar pra gravar, amiga da Maria? Mas depois assim, meus cabelos eu deixo. Depois do que você quiser, eu deixo. Pra gravar? Mil reais, assim. Agora semana, né? Eita glória! Eita glória! Esse tem esse cabelo, esse doce cabelo. E que eu mando essa cabelo? Perdeu. Agora pronto, aí. Virou minha segurança, aí. Diz que ia embora. Veio, arrumou o cabelo todinho. Agora tá aqui, me esperando. Vai embora! Ó, capa o gato! Vá! Olha que eu chamei pra gente passear, bateu perna aqui no começo, olha. Agora vai ser duas horas pra poder bater perna, porque ele tá com o dedo da beleza, porque ele só tem, né? Ei, olha quem tá ali, quer ali ver, olha aí. Não, ela mola, ela só ri. Olha, olha, já tá com ciúme. A dona Maria não pode me ver com nenhuma mulher amiga, que ela já fica com a cara emburrada. Ela fica com ciúme. Ela tem ciúme da Déia e da Graciele, comigo. Mulher! Olha, Déia. Déia, dê um beijo nela, Déia. Vai dar um beijo nela, Déia. Olha, já tá com raiva, já tá com raiva. Foi embora com raiva, porque a Déia chegou. Não tô, viu? Botou o lixo, buscou a André. Está o seu combustível. Nada a ver. Nada a ver. Coisa bonita. Gente, isso tudo, porque o motorista... Coisa bonita. Agora fica aqui, cara. Mulher. Vou te chocar, né? Ei. Você tá me saindo? Chata, me saindo. Você vem, é que ela me... 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 Obrigado.